Linda morena, então vamos sair A gente transa mais caliente que o sol É sempre um sonho cê sentando pra mim Yeah, 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 yeah Vamos pra longe, preciso trair Eu sou um peixe e sua bunda é ozó Nós é casal latino, tupiniquim Yeah, 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 yeah Eu queria deixar claro pra todos os fãs do Salvador Que tão na live, que eu sou fã dele Então vamos votar em mim, entendeu? Tô com as ideias pra goiá pra mim Os caras já estão fazendo campanha já, mãe Antes de rimar, caralho Magneto, quem começa? Você ganhou Ah, ele começa, né? É, Cris, eu conheço contigo, pai Mas aí, vamos pra cima Saudades aí, Magneto Criseira começa, tamo junto Serta nóis, DJ Ah, cê pediu pra eu começar, né, mano Então vou começar mais ou menos assim Porque quando eu começo eu não me estresse Cê sabe, é o começo do seu fim Então vou começando, te esculachando Cê sabe que o beat para, mas eu não Tá ligado, né, meu mano? Que agora é sua vez, então faça a sua propagação Cê gaguejou no começo da rima Cala sua boca Não faço curso, mas Magneto te ensina Hoje eu te mato Sei que agora cê fica puto Cê fala começo do fim Cê perdendo o viaduto Cê nunca foi no viaduto Então, mano, calma Quando cê for falar Porque cê só pode falar de algo Que ia acontecer quando cê for lá Então, meu mano, cê tentou falar muito Mas cê falou nada Quer mandar curso primeiro Cê aprende Porque pra ensinar cê precisa de muita parada Quando eu for lá Não adianta, né, vida bandida Então, sabe que agora Eu te mato aqui em seguida E, mano, rimando Sabe que agora é você passar mal Se for assim, Cris Cê nunca vai poder falar de nacional Você também não, tá ligado, meu mano? Então pega visão Sal é seu nome E se o assunto for nacional Cê pode falar o que for Então hoje meu nome é Johnny Cê não consegue entender, mano Cê fica bolado e não entende de nada que eu digo Quer falar da minha caminhada Primeiro faz a sua E esquece a caminhada dos amigos Seu nome é Johnny? Então tudo bem Não importa se seu nome é Johnny Que ele não foi pro nacional também Não faz sentido cê falar isso Olha como cê é um animal Ou então cê parece o Duizy Vai chegar e perder na final Você tá querendo falar da minha caminhada toda Sinceramente Eu só não falo da sua Porque eu quero que você se foda Eu nem te entendo, mano Tá ligado? Isso que eu faço agora Cê fica boladinho comigo Todo mundo que tá nessa live Viu que cê, decora Eu não decoro porra nenhuma Sei que é muito chato E sabe que agora eu te mato E fazendo isso eu destaco Ah, sabe que pra terminar A gente deixa puto A firma é forte Só pra te irritar Manda o calabouque E cantar pagode Caralho Caralho Cara, é decorado Safado É, gordão Cê não tem moral nenhum Ou mais naquele grupo do camarim Safado Os caras estão aqui no chat Pegando fogo Essa batalha começou como engraçada Poxa, eu ainda tô perdendo Caralho Com decorada, meu filho Com decorada Irmão A batalha online, irmão É apenas um jogo É apenas um jogo Por menos de 200 votos Cris 1 a 0, certo? Galera, é o seguinte Temos aí quase 8 mil pessoas online Apenas 1.300 pessoas participaram da votação Tem alguma coisa errada Se não tiver aparecendo a votação pra vocês Dá um F5, demorou, mano? Bora pra cima E agradecer aí ao Léo Stache Que se inscreveu por 3 meses com o Prime BDA193 tá foda Vamos! É isso, Léo Tamo junto Terminou o comércio, hein? Vai que vai, Mag Mag, Luz Nossa, Mag, Zé, Magnetão, oral Só nós que rimamos pra um bebe Nesse pargulho, pode ir lá Certeza que a votação não apareceu pros meus fãs Mas tudo bem, vamos lá Fui roubado Fui roubado, ó E aí, Al? Ó Fui roubado, mas tudo bem Não vou mandar você se fuder O assunto não é ganhar ou perder Cris, eu consegui te entender Você tá querendo rimar ou vender rinodê? Eu quero vender rinodê cabuloso Pra ver se você compra e fica um pouco mais cheiroso Então pega a visão que eu não rimo O pederachia Falou pagode, você tem swing e não simpatia Não sou simpático Não adianta que a vitória é emblemático Olha, isso é estranho, eu acho Você tá querendo cheirar macho? Eu não tô querendo cheirar macho não, ô bocó Tá ligado, mano, que agora você fica só Tá ligado, mano, esse que é meu proceder Só pra não espantar ninguém e ficar perto de você Ficar perto quem quer Principalmente se for minha mulher Amor, eu te amo em minha declaração E pra terminar, o Cris é cuzão Você quer falar que eu sou cuzão? Quer falar da sua mulher? Não vou falar dela, mano, porque eu respeito Mas você tá ligado que você sempre ganha competição Quando a disputa entre você e ela é peito Tudo bem, Cris, eu não sei o seu sobrenome Primeiro cheirando, agora olhando peito de homem Você tá estranho, não tô te entendendo Acho que alguém tá te comendo Deixa de ser bobão, mano, esse é meu caminho Você aparece na minha frente e acha que eu sou olhinho Que eu não vou te enxergar, que eu não vou te ver Tá ligado, mano, eu vim pra acabar com você Calma, guerreiro Não vou te ensinar no terceiro Não tô entendendo o que tem que estar falando Acho que o Cris tá me roubando Não tô te roubando, não, ô, mongoló Ó, parei Tá ligado que é agora Eu ia fazer, não ia ser banido da Twitch Então, quando você amar pro Fit, você faz o Hit Acabou, acabou, acabou No frio do seu, Cris Quase, quase, quase Áudio 45 do segundo arrependido Salve, perdoado Cris, herói, bandido Gente, me desculpa Não foi por querer, não, gente É porque eles falam isso antes da batalha E a gente fica com isso na cabeça, tá ligado? Se não falar, ninguém vai falar Pra não falar, ninguém vai falar isso, mano Irmão, você citou o Valdemar em Sonserino e Grifinória, irmão Já era Vamos aí, família Pra votação, que essa merece, irmão Bora lá, tá valendo Na telinha de vocês Todo mundo participando aí, certo? Caramba, velho Quase, hein, quase, hein, bora Caraca Latraaaave Latraaaave Caraca, brother Não, o pior é 90 que falou O maior agressivo, né, velho Nossa, mano Não acredito, velho 90 foi um alô Falou, olhe Falou Um calabobro, seu alado Ô, meu Obrigado Não liga aí, inveja Como eu tô acompanhando a votação Já tô vendo que eu vou perder Pelo menos me segue no Instagram Entendeu? Se inscreve no canal da Batalha do Coliseu É isso aí Eu vou aparecer na próxima Batalha Online do Coliseu, hein, rapaziada Aí, ó Caralho Anunciei, anunciei, Mag Pô, Batalha do Coliseu, mano Tá fazendo um trabalho maravilhoso Família Satisfação Cara, eu perdi de novo Claramente eu fui roubado Mano, eu fui muito roubado Eu fui muito roubado Nossa Que absurdo Que absurdo Olha Entendeu? Aí, deixa eu te falar um bagulho Aproveita que você tá em casa e chora na cama que é quente, pai Caralho Aí, eu queria desafiar o Cris pra quando passar o coronavírus, se ele quiser, revanche no Coliseu Tudo bem, eu aceito, eu aceito essa revanche Ó, todos são testemunhas Entendeu? E vai ter beat de Boom Bap de novo, né? Aí Boom Bap Eu boto Eu boto o beat que você quiser Tudo bem É O derrotado sempre escolhe a categoria Galera, os caras tão ao vivo falando isso Imagina no off-line, mano Imagina como que os caras tão bem Não quer prever de vocês, velho Satisfação, Mag Satisfação, Cris Tamo junto, família Tamo junto Os caras é foda Os caras é musica, mano Que que é isso, velho Ela fala que não vai, mas tá indo Chama a amiga e já chega, trabalhando É incrível essa bunda, plug-in-o E ela fala que não quer ir ligando Ela fala que não vai, mas tá indo Chama a amiga e já chega, trabalhando